Se você já ouviu falar sobre o tratamento de varizes com espuma densa, eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, sou especialista no tratamento de varizes e vou, nos próximos segundos, te contar tudo o que você sempre quis saber sobre esse tema. Então, fique ligado! O primeiro ponto, o que é, afinal de contas, a espuma? A espuma nada mais é do que uma mistura de uma substância chamada polidocanol, um esclerosante que a gente usa, misturado ao ar. E essa mistura gera espuma. Por que a espuma? A espuma é uma das opções hoje de tratamento, das diversas que temos hoje para o tratamento de varizes, que vem assumindo grande espaço por uma série de fatores que ela ganha. Primeiro ponto, a espuma é prática e rápida, ou seja, é um procedimento que a gente faz no consultório. Segundo, o tempo de recuperação do paciente, a depender da varize que a gente está tratando, ele é imediato. O paciente sai andando do consultório e pode realizar e voltar suas atividades no mesmo dia. Terceiro, a espuma é prática, é um procedimento que não demora, é um procedimento que você vai chegar no consultório, vai realizar com o seu médico e vai sair tranquilamente. A espuma é igual? Existe só um tipo de espuma? Essa é uma pergunta muito frequente dos meus pacientes. Doutor, eu quero fazer espuma, mas eu posso fazer para aquele vazinho? Então, essa é a questão. Existem, apesar de a gente generalizar o tratamento de espuma, existem vários tipos de consciência com a qual a gente faz a espuma. Então, já fica esse esclarecimento. A espuma serve para todo mundo? Não. A espuma é específica para determinado tipo de vaso e para determinado tipo de paciente. Por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, o tratamento é individualizado. Um tipo de tratamento que serve para o paciente não necessariamente vai servir para outro. Em quais situações a espuma não é uma boa opção? Pacientes que têm uma chance de manchar maior. Pacientes da cor negra. Pacientes que têm alergia a alguma substância. Pacientes que já realizaram algum tipo de tratamento e fizeram manchas. Esses pacientes, normalmente, a gente evita a espuma. Existe alguma contraindicação para a espuma? Sim. Pacientes com alergia ou pacientes que tiveram alguma reação a algum outro medicamento, que não aquele que a gente realiza a espuma. Qual a situação a espuma está mais indicada? Indicamos a espuma para aqueles vasos que têm um calibre menor que 6mm. Ou seja, todo vaso que tem um calibre menor que 6mm, a espuma pode ser uma boa opção. Mas nem sempre ela é a melhor opção. Nas situações de vasos muito calibrosos, ou seja, maior que 6mm, normalmente a espuma não é uma boa opção, por conta da chance de recanalização. Como funciona o mecanismo de ação da espuma? A espuma vai agir dentro do vaso, gerando uma lesão na parede do vaso. E essa lesão vai fazer a esclerose, que é a morte daquele vaso. Para ficar mais claro na sua cabeça, é como se a espuma colasse a parede do vaso. E esse vaso some, fica colado. Naqueles vasos que têm mais que 6mm, com o tempo ele pode recanalizar. É como se esse vaso descolasse as paredes e recanalizar, ou seja, o sangue passasse a passar pelaquela região que estava obstruída. Então, por isso que aqueles vasos com mais de 6mm a gente não usa. Tá bom? Qual a precaução para os pacientes após o procedimento de espuma? Os pacientes que fazem espuma, a gente sempre recomenda que não tome sol durante o período de tratamento. Por quê? Porque a esclerose, ela já gera um processo inflamatório local, se o sol agir sobre aquela região, ele pode aumentar a chance de mancha. Como funciona o pós-procedimento imediato espuma? Recomenda-se que o paciente use a meia, porque a meia não vai colar barba dos vasos, como algumas pessoas imaginam, mas a meia vai diminuir o processo inflamatório local, vai diminuir a chance de mancha naquele local. Então, basicamente, o que você precisa saber de espuma é exatamente isso. Se você tem varizes e quer tratar as suas pernas, quer viver a sua melhor versão sem varizes, quer ter sua saúde vascular em dia, procure já o seu angiologista, para que você consiga atingir todos esses objetivos que eu acabei de falar. Se você tem alguma dúvida ainda sobre espuma, deixa seu recado aqui embaixo que a gente vai te responder. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.